Estamos aqui onde estamos fazendo o desastreamento com o projeto Rio Vivos, com a parceria da DAE, junto com a firma FBS, sendo de extrema importância essa remoção dessas tabuas com o sedimento, abrindo um canal aqui no Rio Parapanema junto com o Rio Pardo, para que a água estava correndo com uma força maior e contém o assoreamento em frente de vários ranchos aqui. Então ele é de extrema importância que continue esse trabalho para a gente conseguir chegar até lá em cima e abrir esse canal. Hoje a gente já nota que está uma correnteza já, está tendo uma correnteza bem legal. Então se a gente chegar até o final e abrir, vai ser totalmente satisfatório.